Meu nome é Daniel Toledo, eu sou advogado há 20 anos, sócio da Toledo Advogados Associados no Brasil, sócio da Little Lady Law nos Estados Unidos e da Toledo e Coachella no Panamá. Nós trabalhamos há quase 20 anos com direito internacional e imigração, principalmente para os Estados Unidos e Europa. Se você quer saber tudo sobre imigração, direito internacional e quais são as formas legais de imigrar para os Estados Unidos e alguns países da Europa, inscreva-se no nosso canal do YouTube, conheça os nossos vídeos e as dicas que nós postamos lá semanalmente. Um grande abraço a todos e muito obrigado.